Nos últimos anos, temos visto a imprensa, o cinema, a televisão e até mesmo influenciadores empenhados em promover discursos como ideologia de gênero, desencarceramento de presos, liberação das drogas, aborto e muitos outros. Muita gente ainda acredita que o crescimento do debate de sistemas polêmicos, tradicionalmente defendidos pela esquerda, é resultado do avanço das redes sociais, da mudança cultural da sociedade ou até mesmo simplesmente a evolução das novas gerações. Mas, na verdade, existem muitos interesses e muito dinheiro por trás disso. O que está realmente por trás de toda essa mudança em nossa sociedade é o financiamento realizado por bilionários considerados metacapitalistas, que, no fundo, querem apenas defender os seus próprios interesses. O maior e mais conhecido dos financiadores dessa propaganda ideológica massiva é George Soros. Provavelmente você já ouviu falar do seu nome, ou talvez mesmo da sua fundação, a Open Society. Mas, nesse vídeo, você vai conhecer melhor a sua história. Nascido na Hungria e filho de um advogado judeu bem-sucedido, com muitos negócios no país, Soros originalmente se chamava George Schwartz, mas a família mudou de sobrenome durante a ascensão do Terceiro Reich. De origem judaica, George Soros sobreviveu à perseguição nazista com o uso de documentos falsos falsos conseguidos por seu pai, que atestavam que a sua família era cristã. Graças a essa documentação falsa, o ateu George Soros, aos 14 anos, passou a trabalhar com um agente do governo alemão, sendo encarregado de vigiar e perseguir judeus. Segundo a sua versão da história, ele teria sido forçado a expropriar bens de outros judeus. Porém, há quem afirme que ele lucrava ficando com o pertence dos delatados. Apesar desses fatos, George Soros costuma contar em entrevistas que sentia orgulho da atuação de seu pai ao salvar judeus do regime nazista. Porém, enquanto seu povo era encaminhado para campos de concentração, sua família vivia confortavelmente na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 17 anos, ele foi enviado por seu pai para estudar na London School of Economics, graduando-se no bacharelado e no mestrado em filosofia. Soros iniciou a sua carreira comercial assumindo vários empregos em bancos no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. Antes de iniciar seu primeiro fundo de hedge, o Double Eagle, em 1969, os lucros do seu primeiro fundo forneceram o dinheiro inicial para iniciar o Soros Fund Management, seu segundo fundo de hedge, em 1970. O Double Eagle foi renomeado para Quantum Fund e foi a principal empresa que Soros aconselhou. Na sua fundação, o Quantum Fund possuía 12 milhões de dólares em ativos sob gestão. Em 2011, possuía 25 bilhões de dólares, a maioria do patrimônio líquido geral de Soros. Em setembro de 1992, em confronto com o Banco Central do Reino Unido, Soros destruiu a Libra Esterlina e a Libra Italiana, conseguindo um lucro de 12 bilhões de dólares. Por esse motivo, ele passou a ser conhecido como o homem que quebrou o Banco Central do Reino Unido. Junto com outros especuladores financeiros, ele tomou libras emprestadas e as vendeu, ajudando a dinamitar o preço da moeda nos mercados e forçando o governo britânico a abandonar um sistema monetário europeu, cuja finalidade era evitar grandes flutuações cambiais. Acredita-se que ele tenha feito fortuna de 44 bilhões de dólares com especulações financeiras semelhantes, quebrando bancos de diversos outros países. E por que isso é interessante? É porque justamente parte dessa fortuna, cerca de 32 bilhões de dólares, hoje é utilizada para financiar pautas esquerdistas em todo o mundo. Atualmente, a Fundação Open Society está presente em mais de 120 países. Em todos eles, utiliza o mesmo modus operandi. Escondido atrás de um discurso de filantropia e de defesa de causas das minorias, centenas de milhares de dólares são distribuídos promovendo políticos de esquerda progressistas, apoiando ditaduras e até mesmo beneficiando diretamente organizações criminosas. Apesar de George Soros ter fugido dos regimes comunistas do leste europeu e se considerar hoje contrário às pautas da antiga esquerda comunista, ele é o maior financiador da nova esquerda mais radical. E uma das principais atividades da sua fundação é justamente atuar contra governos conservadores de direita, como fez, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se tornou o principal financiador do Partido Democrata, a nova esquerda norte-americana. Através de sua fundação, ele também ajudou a projetar golpes na Eslováquia, Croácia, Geórgia, Iugoslávia, Turquia, Egito, Venezuela, Líbia, Síria e Ucrânia, além de diversos outros países. No Brasil, ele despejou centenas de milhões de dólares para derrubar o governo Jair Bolsonaro. Quando George Soros tem um país como alvo para a mudança de regime político, ele cria o chamado Governo das Sombras, uma estrutura política, econômica e de comunicação preparada para assumir o poder a qualquer momento. No Brasil, por exemplo, um levantamento feito pela Gazeta do Povo mostrou como essa estrutura foi formada. A fundação Open Society doou mais de 32 milhões de dólares entre os anos de 2016 a 2019. E apenas no ano de 2020 foram mais de 22 milhões de dólares destinados ao Brasil. Esse dinheiro foi destinado para institutos, fundações e até para órgãos ligados a universidades públicas, empresas que se intitulam escolas de jornalismo e jornais alinhados com a esquerda, como por exemplo a Folha de São Paulo. A fundação Open Society financia também os chamados movimentos sociais, como nos Estados Unidos, por exemplo, o Black Lives Matters, Vidas Negras Importam, que promoviam vandalismo pelo país e depois acabaram sendo delatados em um grande escândalo financeiro. Aqui no Brasil, a maioria dos movimentos sociais e organizações não governamentais que recebem fundos de George Soros, defendem causas como legalização de drogas, legalização do aborto, ideologia de gênero, desencarceramento de presos e o desarmamento da população civil. Oficialmente, ao todo, mais de 118 organizações receberam recursos da Open Society. Mas os recursos destinados ao nosso país podem ser ainda maiores do que os divulgados. Afinal de contas, também existem repasses para pessoas físicas, políticos, influenciadores, jornalistas, escritores, entre outras pessoas de interesse da fundação. Em tese, o financiamento dessas pessoas e organizações pela Open Society não é ilegal, mas deixa claro que elas estão sendo movidas por centenas de milhões para influenciar a opinião pública e, principalmente, o destino político do nosso país. O fato da fundação Open Society defender, por exemplo, pautas que já foram citadas aqui, como liberação das drogas, desencarceramento de presos, medidas que reduzam a repreensão a usuários de drogas e até mesmo ações da justiça contra a polícia ou contra a atuação da polícia em relação a criminosos, gera uma série de dúvidas sobre a origem do dinheiro de George Soros. George Soros supostamente enriqueceu e se tornou um multibilionário, atuando de forma desonesta e antiética no mercado financeiro europeu, mas a origem da sua fortuna também é questionada por muitos que afirmam um possível envolvimento com o narcotráfico e outros tipos de organizações criminosas. Soros nega categoricamente receber dinheiro de cartéis de drogas ou de qualquer tipo de atividade criminosa. A verdade, porém, é que pelo menos algumas de suas operações financeiras têm base offshore em centros financeiros que são amplamente considerados propícios para lavagem de dinheiro. O fundo de investimentos de Soros, por exemplo, é baseado nas Antilhas Holandesas, uma federação autônoma de cinco ilhas do Caribe. A região é considerada como um ponto de transbordo de drogas da América do Sul com destino à Europa e os Estados Unidos, e um centro de lavagem de dinheiro. No Brasil também, outras ações da sua fundação acabam gerando bastante desconfiança sobre a origem do seu dinheiro. No Brasil, por exemplo, em 2020, uma polêmica decisão do STF proibiu operações da polícia em morros do Rio de Janeiro. A decisão do Supremo atendia, por sua vez, uma ação impetrada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Porém, por trás dessa ação, haviam 15 entidades sociais, 11 delas financiadas oficialmente pela Open Society. George Soros usa todo o seu poder, o seu dinheiro, a sua influência e a sua filosofia para destruir sociedades e, em seguida, recriá-las usando o modelo da Sociedade Aberta, ou Open Society, o mesmo nome da sua fundação. Para destruir essa sociedade e lucrar muito dinheiro, ele cria o caos, promovendo vandalismo, lutas de classes, destruindo valores conservadores. George Soros é hoje, com certeza, um dos homens mais poderosos e mais perigosos do mundo. Agora, como sempre, eu conto com o seu comentário, a sua conclusão final. E, lógico, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Um abraço e nos vemos no próximo.